Música Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca similar à sua O corpo compatível que compara ao seu Peguei minha comara, entra num carro e passa pra buscar Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Soando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Soando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Segui minha comara, entra num carro e passa pra buscar Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Soando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Soando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Chama o repertório do novo baizinho Arrocha, verão e paredão Teve uma mais um boicinho Ei, para com isso Lembro que a gente combinou Quando briga outros faz as pazes Quando altera a voz O outro dá uma de covarde Sei que um dia te desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perguengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Sucesso meu parceiro Milcinho Toque 10 Chama a voz Ei, para com isso Lembro que a gente combinou Quando briga outros faz as pazes Quando um altera a voz o outro dá uma de covarde Sei que um dia te desgaste a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perguengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Música dos meus parceiros Seguindo Linha Tá no repertório do boizinho Uh, dentro do O boizinho Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez Qual será desculpa e sua rapada que se vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sorprendendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Mais um, dois e um Dessa vez Qual será desculpa e sua rapada que se vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Essa é pra todos os caminhoneiros que tocam o boizinho na estrada Chama Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembranças flores Com poema de amor Devinho Novaes Oh Baizinho Eu sei Que agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Quando tentar jogar Seu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Pois saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Você é tudo que eu sempre sonhei Manda pra mim Manda pra mim Tá sofrendo outra vez Tô sofrendo outra vez Tô pegando as peças de roupa que eu deixei aqui Na minha ex-gaveta Esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala Não fala nada Cê já tá com cara Cê já tá de boa Cê já tá de boa Cê já tá confirmado Cê não pede nada Se eu te pedir só uma coisa à toa Deixa eu falar que foi eu Que terminei Que terminei Cê já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Mente uma vez Deixa eu falar que foi eu Que terminei Que terminei Cê já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Vendi uma vez Em nome de a Ciberprodução E Ciberbrito Te chama Mente uma vez Tô pegando as peças de roupa Que eu deixei aqui Na minha ex-gaveta Esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala Não fala nada Cê já tá com cara Cê já tá de boa Cê já tá de boa Só botar por cima Já tá confirmado Cê não pede nada Se eu te pedir só uma coisa à toa Deixa eu falar que foi eu Que terminei Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Mente uma vez Deixa eu falar que foi eu Que terminei Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Mente uma vez Você não precisa De nenhum livro de alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro um vasinho Na sexta, um motel no domingo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho uma voz Que te agrifia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho Na sexta, um motel no domingo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho uma voz Que te agrifia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Vem, filma ou faz Chama boy Arrocha, verão e paradão Eu vi no jornal Um especialista Indicando álcool Pra não ficar mal Fiz estoque de cana Deixei tudo organizado Testei positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico a pé guiado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chipre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chipre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Eu vim do jornal Um especialista Indicando álcool E pra não ficar mal Fiz estoque de cana Deixei tudo organizado Testei positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex E eu já tô ficando preocupado E eu já tô ficando preocupado Só fico a pé guiado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chipre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chipre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Essa música é o fluxo dos frutos Alô Lula Santana Tá no repertório do Boizinho Me dá Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser Nada sério Eu espero que não se agrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se agrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser Nada sério Eu espero que não se agrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se agrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Já que você me traiu Você não tem direito a nada Deixa tudo, vai Chama Deve um novo Espírito vazio Quando o tempo eu perdi Com falsas promessas E juras de amor Olha só o que me mete Eu te amando loucamente E você me enganando Diz na minha cara Que gosta do outro Diz na minha cara Que te dou é pouco Desdenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Então vá Vá, vá, vá Deixe meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Então vá Vá, vá Deixe meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Mulher que trai Não tem direito a nada Vá, vá, vá Sei que vai embora Vá, vá, vá Vá, vá, vá Diz na minha cara Que gosta do outro Diz na minha cara Que te dou é pouco Desdenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Então vá Então vá Vá, vá Deixe meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Então vá Vá, vá Deixa meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Mulher que trai, não tem direito a nada Devinho Novaes, a rocha, vem cão e vai Devinho Novaes, o maizinho, sucesso meu parceiro sabaqueiro Essa tá estourada Sei que a raiva bateu quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão e eu tô com a culpa nessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar, mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar se tu me bloquear? Sei que a raiva bateu quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão e eu tô com a culpa nessa história Como é que eu termino e eu tô com a razão e eu tô com a razão e eu tô com a razão Pra quem eu vou ligar quando eu beber, quem vai ler as medas que escrever Quem é que vai ouvir eu me humilhar, se tu me bloquear, não me bloqueia A gente acabou de fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei, que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar, não digo o mesmo que você Não posso negar que viagem tem um pouco, seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu costume Mas quando acaba tudo é momentânea dor, eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar, juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente, você é feito droga e eu sou dependente E você? Não posso negar que viagem tem um pouco, seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu costume Mas quando acaba tudo é momentânea dor, eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar, juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente, você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente, você é feito droga e eu sou dependente E você E você forró do firma, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver E você forró do firma, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor De amor Deixa a janela, tranca a porta, liga o abajur Com sua sombra na parede e com seu corpo do Ensinação, excitação, é o tesão Que ver assim, tudo dá pra mim Amor E jogo o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvidor Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca a porta, liga o avajur Com a sua sombra na parede Com seu corpo nu Ensinação, excitação, é o tesão Que ver assim, tudo dá pra mim Amor E jogo o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvidor E vai fazer amor comigo Isso é porra do fim, mas muda a fase Ai, Bê, ai, Bê Repertório e swing como você nunca viu Só com o I, só com o I, só com o I, vai Oh, fuma no fundo de canto Ei, meus, ei, meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo no alhão Dentro do baile começo tocando Boi Eu sempre estive aqui, só você não viu É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você ser viu E não era assim Onde nós chega o copo de uísque Ela manda a mensagem apagar Dois copos de uísque me ligar Só pra ouvir minha voz Eu do outro lado ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender Que não existe nós Fumando o fim de canto Ei, meus, ei, meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim enquanto eu canto Morde o canto do copo no alhão Dentro do baile com o meu som tocando E a senhorita o que passa? Porque você quer saber se é a única Que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar quando vê Que é porque a sota não tá rodada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra mim, eu sossego o sinal do sumaça Me diz com o mistério Porque de tanta neblina quando o bonde passa E descilando na quebrada Ai, tiga, tu era explodido Pensando bem, você não merecia Nenhuma das mentiras que eu contava Pensando bem, você era uma cine Que também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Acendo esse fim de canto Ei, meus, ei, meus manos Cheio de ouro, corte americano Juntos, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Senta em mim enquanto eu canto Morde o canto do copo no alhão Dentro do carro começo tocando O melhor repertório pra tocar no seu paredão Pra tocar no PA Com o parado talvez, mas inconfundível Vai, vai, vai É o Will Pra apaixonar o seu coração O melhor repertório do Brasil É o do Will É o do Will Vai Ô, vê se larga de besteira Eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Já faz tempo que eu te quero Há quanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo Aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu Você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha É a prova que esse amor Tá criando raiz Em todo caso Pede o medo De curtir essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Pra falar de amor baixinho Vai 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 Eu do Will Vou ver se larga de besteira Eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Já faz tempo que eu te quero Há quanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo Aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa Nessa sua vida Sei que assim como eu Você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha É a prova que esse amor Tá criando raiz Em todo caso Pede o medo De curtir essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Eu sei de tudo que se passa Nessa sua vida Sei que assim como eu Você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha É a prova que esse amor Tá criando raiz Em todo caso Pede o medo De curtir essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Que entra pela porta da frente Do meu coração Rei de vaquejada Ora meu parceiro Davi firma É do gado Chama na porta Meu vetinho A cerveja tá gelada Festa já tá lotada A galera tá falando inglês É rave de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada Outra vez Hoje tem revoada Outra vez E no meu paredão Já dei o play Play, 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 play Cê é do gado Cê é do gado Cê é do gado Oh, Gadasinho Cê é do gado Cê é do gado A cerveja tá gelada A cerveja tá gelada A festa tá lotada A galera tá falando inglês Rei de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada Outra vez Hoje tem revoada Outra vez E no meu paredão Já dei o play, 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 play Música Viva Cê é do gado Cê é do gado Cê é do gado CB já tá gelada, festa já tá lotada, a galera tá falando inglês Tem vida empaquejada, segura essa pancada, que hoje tem revoada outra vez Que hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já deu play, 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 play Vamos dar uma animadinha aí, macho? Posso agora Me salva aqui, ô Bora, fez, mano E tira, tira o pé no chão, tira o pé no chão, vai, 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 vai Rave Bartenteada Stay on Pensou que eu tinha parado, né? Eu voltei! É o da me firmar Ai, que saudade que eu tava de uma putaria Ai, que saudade que eu tava de uma putaria As dorminha descendo, o paredão batendo, o pé barco em boca, elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Meu nome agora é carnaval É só puta aí, vchau É só cidadinho, tchau É só cachorrada, é au, 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 puta Meu nome agora é carnaval É só puta aí, vchau É só cidadinho, tchau É só cachorrada, é au, 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 au Cês vão ter que me aguentar, viu? Porque eu voltei! Bartenteada Ai, que saudade que eu tava de uma putaria Ai, que saudade que eu tava de uma putaria As dorminhas descendo, o paredão batendo, o pé barco em boca, elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Chama a porra É só puta aí, vchau É só cidadinho, tchau É só cachorrada, au, au, au Fudei Meu nome agora é carnaval É só puta aí, vchau É só cidadinho, tchau É só cachorrada, au, 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 au E no comando do beat Batique Au, au, au Cidade firma É só cidadinho E no comando do beat Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.